Dá para imaginar ou dá para dizer que a justiça eleitoral é exemplo de tantos outros atores identificados nessa série, findam cumprindo algo que talvez estejam além dos seus objetivos institucionais? Sim, eu acho que o papel da justiça eleitoral, nesse caso, é um papel supletivo, no sentido de, como você mesmo disse, suprir lacunas que não é a nossa função. Quando nós temos um órgão que procura ver a justiça como um todo, no sentido de Brasil, no sentido de quais são as deficiências, e quem está interessado no aperfeiçoamento do nosso processo político percebe que há uma defasagem muito grande entre a nossa população e a representatividade política dessa representação. Um caso, assim, muito claro para nós é a representação da mulher. Não é só uma questão de número, é uma questão de qualidade também.